Oi gente, tudo bem? Vra Brasil! Eu tô aqui hoje pra fazer uma coisa diferente e vai ser uma tentativa de fazer uma coisa completamente diferente de tudo que tem aqui no canal. Algumas pessoas andaram pedindo pra eu fazer vídeos de como que é essa minha tentativa de entrar nesse mundo, nesse universo minimalista. E eu não sabia muito bem onde encaixar esses vídeos porque eles fogem um pouco do assunto do canal. Então, eu resolvi que de tempos em tempos eu vou fazer alguns vídeos, alguns vlogs, alguns quadros que vão ao ar num outro dia da semana, que não vai ser o dia dos vídeos que eu faço normalmente. E eu quero antes de mais nada dizer que eu não sou uma pessoa minimalista ainda, que tudo é um processo, que eu tô tentando, mas que são muitas etapas que eu tenho que cumprir. Esse tipo de vida é um tipo de vida que, de repente, é uma coisa que é boa pra mim, mas pra você não. Então, eu não tô aqui pra falar, você tem que fazer isso na sua vida porque só esse é o jeito certo de viver. Cada um sabe qual que é o jeito certo de viver pra si e sejamos felizes com nossas escolhas. Mas o mais interessante é que quando você começa a pensar no minimalismo, você começa a questionar e ressignificar o valor das coisas. Então, você vai querer entender por que que você vai fazer uma compra, se realmente você precisa dessa compra, se você realmente precisa comprar mais roupas. Você pode mudar os seus materiais de limpeza. O minimalismo, ele está em diversos segmentos e coisas do nosso dia a dia. Não é só na nossa roupa. Então, hoje, eu só vou falar uma coisinha rapidinha pra vocês, porque é meio que no improviso, meio rapidão assim. Eu tenho muitos sapatos e eu tenho muita dificuldade de estralhar esses sapatos. Mas tem alguns ali que eu nunca uso. Então, uma boa parte deles eu acabei já doando. A outra parte eu vou manter, porque eu não preciso gastar dinheiro pra comprar coisas novas, já que eu já tenho. Ainda vai durar muito tempo. E tem dois sapatos meus que eu gosto muito. E eles já estão muito velhos, feios. Então, eu resolvi que eu vou até o sapateiro levar esses dois sapatos pra ver se ele conserta pra mim. E essa vai ser a minha política a partir de agora. Ao invés de, ah, esse sapato tá velho e tal, eu vou comprar um novo. Não, eu vou tentar ver o que é possível fazer com esse sapato. Tem esse aqui, que é um sapatinho que eu gosto muito. Ele é abertinho assim, tá bem velho, tadinho. Só que o salto dele tá todo cagado aqui. Que aí dá pra usar um tempão ainda. E o outro sapato é essa botinha de cano curto, que eu gosto muito de botinha de cano curto assim. E ela também tá com o salto todo torto e estragado. Não sei se vai dar pra ver. E tá precisando dar uma engraxada nesse sapato. Então, eu vou levar no sapateiro pra ver se tem conserto, se tem jeito. E depois eu conto pra vocês. Então, logo mais eu volto. Tchau! Eu consegui consertar os dois sapatos. E eu deixei eles lá na quinta-feira, hoje é segunda-feira. E ficou R$50,00 pra consertar os dois sapatos. Aqui, gente, eles ficaram perfeitos. Parecem sapatos novos. Eu consertei o saltinho desse. Engraxou esse. Esse aqui, que é o meu sapatinho preferido da vida. Ele também ficou bem mais novo. Bem, bem lindão. O saltinho consertado. E dei uma engraxadinha nele também. Então, eu quero dizer que valeu muito a pena ter consertado. Porque, provavelmente, ou eu daria esses sapatos pra alguém. Ou eu compraria novos sapatos. E eu gastaria muito mais do que R$50,00 pra comprar novos sapatos. O mais legal disso tudo, são todas as coisas que a gente repensa. Antes de adquirir novas coisas na nossa vida. Então, eu acho que a gente tem que pensar, realmente. Quais são as coisas que a gente realmente precisa comprar de novo. O que a gente pode reformar. O que a gente pode reutilizar. O que a gente pode compartilhar com outras pessoas. Não só por uma questão de economizar dinheiro. Mas por uma questão sustentável. Porque toda vez que a gente compra novas roupas. Novos sapatos. Novos produtos. Tudo isso é feito com coisas da natureza. Do meio ambiente. Então, como que a gente faz a nossa parte como cidadão. Pra que vivamos num mundo melhor. A gente não precisa comprar 5 botas diferentes. Sendo que uma botinha de cano curto preto. Já é o suficiente pra gente viver. É uma coisa que eu tô aprendendo também. Mas, eu acho que pode ser uma coisa muito incrível pro resto da vida. Esse aqui foi o episódio piloto da minha rotina minimalista. Que eu quero trazer pra vocês. De tempos em tempos. As coisas que eu ando fazendo. Dicas. Eu estou em processo. Então, vocês vão acompanhar todas as coisas que eu for deixando de fazer. For começando a fazer. Então, é uma maneira da gente trocar ideia. Da gente se incentivar. E os episódios vão servir pra me incentivar muito. Pra não desistir. Pra continuar. Eu ainda não sei que dia que eu vou postar na semana. Nem o horário. Vocês podem deixar sugestões. No restante da semana, vamos continuar com a programação normal. Falando sobre arte, literatura, poesia, cinema. Muito obrigada, gente. Pelo incentivo de fazer esse quadro no canal. E até a próxima. Um beijo pra vocês. Tchau.